Para tudo que você está fazendo agora, não pule esses 30 segundos, são essencial para a sua prosperidade no ano de 2023. Meu caro, meu nome é Diego Rodrigues, corretor de imóveis, o maior youtuber e expositor imobiliário de imóveis do sul do país, sócio-proprietário da A4 Imóveis e hoje eu quero te apresentar sobre o Wave Home Resort, o pré-lançamento mais aguardado e esperado de 2022 na praia de Shangri-La. Gente, seja bem-vindo ao Wave Home Resort, um condomínio de 13 hectares com 417 lotes, de 240 a 417 metros quadrados. Gente, 80% dos lotes na beira do lago, 80% do condomínio é lotes molhados. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter um terreno lindo, maravilhoso, com uma vista espetacular, o pôr do sol do lago, o nascer no lago, o amanhecer no lago, a piscina infinita com borda para o lago. Gente, condomínio sensacional. Eu quero te explicar todos os detalhes desse mega empreendimento que vai ser lançado essa semana ainda. Nós estamos gravando esse vídeo exatamente no dia 7 de dezembro de 2022, semana que vem, talvez no final dessa semana, talvez amanhã, dia 7, dia 8, vai ser o lançamento. E gostaria que você não ficasse de fora. Quero te trazer para conhecer um pouco mais desse pré-lançamento que vai ser um sucesso de venda com certeza. O Wave Home Resort é um lançamento exclusivo de duas megas incorporadoras do Rio Grande do Sul e, por que não, do país. Eu vou te falar um pouco das incorporadoras para te passar essa segurança, transmitir esse ar de sustentabilidade do empreendimento. Uma delas é a TGD, uma empresa que nasceu em 1981 e já constitui mais de 50 anos no mercado imobiliário com mais de 200 empreendimentos, meu caro. Sendo que alguns deles até fora do nosso estado, quem é da capital Porto Alegre sabe, já ouviu falar que eles fazem empreendimentos de sucesso. São campeões de venda e os seus imóveis têm alta satisfação de seus clientes. A TGD é uma das parceiras aqui da nossa segunda mega incorporadora, que eu estou chamando as duas de tubarões do mercado imobiliário do Rio Grande do Sul. Agora eu quero te falar um pouco mais da Vanguard. Agora eu quero falar para vocês sobre a Plend Vanguard, uma incorporadora, uma tubarona do mercado imobiliário do Rio Grande do Sul e também fora do nosso estado do Rio Grande do Sul com mais de 400 empreendimentos de sucesso, alta aceitação dos seus clientes e mais de 50 anos no mercado imobiliário da construção civil. Meu caro, a Vanguard e a TGD se juntaram para lançar hoje um dos maiores e melhores empreendimentos do Rio Grande do Sul, que é o condomínio Wave Home Resort. Meu caro, eu quero te explicar agora um detalhe por detalhe desse mega empreendimento que vai ser, já é com certeza um sucesso de venda, já tem muitas fichas cadastradas para o pré-lançamento. Vem comigo que eu vou te mostrar detalhe por detalhe desse mais novo investimento seu. Gente, o Wave Home Resort é um condomínio de luxo que vai ser feito com prazo de 36 meses. Ele fica localizado na praia de Shangri-La, no bairro Remanso. Para mim, é um dos bairros mais lindos da nossa praia de Shangri-La, com uma horda fechada por árvores maravilhosas, quiosques que servem os veranistas no verão e também em alguns clubes de praia. Meu caro, o condomínio conta com 13 hectares, 3 mil metros quadrados, com apenas 256 lotes. 80% dos lotes são na beira do lago. Isso quer dizer que a maioria dos terrenos são beira-lago. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pôr do sol lindo na beira do lago, o nascer do sol maravilhoso na beira do lago, a sua piscina com borda infinita para o lago, dá aquela vista cinematográfica, dá aquele charme para o condomínio, sabe? Os grandes lagos aqui, famosos de Shangri-La, do nosso litoral norte gaúcho. Além disso, os terrenos, tá gente? Eles partem de uma metragem de 240 metros até 417 metros quadrados. Localizações privilegiadas, a testada mínima deles é 11 metros quadrados de frente, tá gente? Lotes excepcionais, meu caro. Agora eu quero te comentar o que o condomínio vai te oferecer, qual as mordomia que você vai ter, o porquê comprar nesse condomínio maravilhoso, esse pré-lançamento, né? Olha só, o condomínio vai contar com clubhouse, piscinas aquecidas, adulto e infantil, fitness, playgrounds, brinquedoteca, salão de festa, sala de jogos, bar de piscina, quadras de beat tênis, quadras poliesportivas, quadras cobertas de tênis, fair place, horta e mirante com marketplace também, meu caro. Você vai poder trabalhar, vai poder investir no seu lazer e o melhor de tudo, meu caro, você vai ter uma alta valorização, assim como todos os outros cases de sucesso do nosso litoral aqui de Shangri-La. Agora eu quero te contar a melhor parte, meu caro. Você sabia que você pode comprar com 10% de entrada e saldo em 90 vezes para pagar? Quero te contar agora do preço, vem comigo. Gente, olha só, antes de falar do preço, das condições de pagamento, deixa eu te alertar uma coisa muito importante. Nenhum lançamento aqui de Shangri-La, os terrenos ficaram mais de 7 dias à venda. O que isso quer dizer? Quer dizer que no ano de 2022, foram mais de 2 mil lotes comercializados em menos de uma semana após o lançamento. O que isso quer dizer? Muitas vendas. E o que isso significa, Diego? Alta valorização, meu caro. O seu dinheiro num lugar seguro. Quem investe em terra nunca erra. E quem investe em condomínio, acerta mais ainda. Ainda mais com uma condição barbala de comprar, meu caro. Vamos entender como funciona. 10% de entrada e 90 vezes para pagar. Meu caro, a partir de 240 mil reais, você já pode comprar um terreno com 24 mil reais de entrada, reforços ali na faixa de 10, 11 mil e 1.500 reais por mês. Olha que barbada, meu caro. 1.500 reais por mês. Isso aí é só uma mulher gasta no shopping. Você gasta no churrasco com um amigo e não tem retorno. Aqui a valorização é certa, meu caro. Eu quero te detalhar agora. No mapa, vamos para o mapa. Vamos conhecer a implantação. Cada local, cada lote e o preço de cada terreno. Tá bom? Vamos lá. Chega aí. Meu caro, dá uma olhada nesse mapa. Dá uma olhada nessa implantação. Você já viu algo tão bonito, tão maravilhoso assim. Difícil é escolher o pior lote desse empreendimento. O que não é beira-lago, meu caro, é 240 mil reais. Meu caro, um carro de luxo, hoje que você pode comprar, você pode comprar um terreno nesse condomínio que daqui 3 anos vai quase que dobrar o valor. Meu caro, hoje um terreno fora de condomínio em Xanguilar já tá na base de 500 mil reais nos outros condomínios que estão prontos e não tem muita venda não. Olha só, deixa eu te explicar. Essa cor, que é um beijinho, meio avermelhado, os lotes vão de 240 mil a 300 mil reais. Essa cor, meu caro, que é um beijinho mais claro, que já pega ali um pouquinho da vista do lago, os lotes vão de 300 a 400 mil reais. Essa cor do mapa, que o lote é um pouquinho mais azul, praticamente são todos beira-lago, de 400 mil a 500 mil reais. Esses lotes, que são os rosinha, que são os tamanhos um pouquinho maiores, que chegam ali a 350, 360 metros quadrados, de 500 mil a 600 mil reais. E aqui nós temos a cereja do bolo, esse marrom que é perto do clube, que são os maiores lotes, de 417 metros, de 500 mil a 600 mil reais. Olha que vista maravilhosa vai ter esse terrenão na beira do lago. Meu caro, lembrando que é 10% de entrada, o terreno mais caro vai custar 70 mil de entrada pra você, meu caro. Olha só, 70 mil de entrada, 60 mil de entrada, um super lote num condomínio, que vai ser um case de sucesso. Assim como outros foram, saíram num jornal, que foram vendidos em segundos, vários lotes. Nós tivemos o lançamento do Isla, vendeu praticamente tudo. Vai ser feito a venda de 480 lotes, e tem mais de mil fichas cadastradas, meu caro. Vai ficar de fora, porque desse mega empreendimento, esse case de sucesso. Meu caros amigos, agora eu quero encorajar você. Olha só, presta atenção comigo. Uma das melhores localizações na Praia de Shangri-La, um dos melhores empreendimentos em implantação, a melhor condição de pagamento, 10% de entrada e 90 vezes pra pagar. Uma das melhores construtoras com mais de 50 anos, cada uma no mercado, e mais de 600 empreendimentos, não só no Rio Grande do Sul, mais fora do Rio Grande do Sul no país. Tá esperando o quê? Pra entrar em contato e fazer a sua reserva. Lembrando que vai estar disponível pra assinar amanhã, a partir de amanhã, ou semana que vem, a qualquer momento. Não perca essa oportunidade de fazer o seu investimento esse ano ainda, meu caro. Com certeza você não vai se arrepender, você vai ganhar muito nesse pré-lançamento de tabela zero. E detalhe, se você não fizer esse pré-cadastro, vai ser mais uma oportunidade que você vai perder de investir. A gente não sabe como vai ficar a economia, como vai ficar com esse governo. Mas com certeza, passou várias crises no país, muitas crises aconteceram, e quem comprou imóvel teve o seu bem assegurado, garantido. Ainda mais numa cidade turística, que em 17 km de hora, marítima, chamar lá, nós temos mais de 100 condomínios fechados. Pensa comigo, usa o raciocínio, ninguém investe milhões numa cidade que não tem lucro. Com certeza você é o próximo a lucrar e é ter o seu endereço aqui na Praia de Xenilá. Espero o seu contato, contate um de nossos corretores e participe da notícia que vai sair no jornal. Mais um lançamento foi vendido em segundos. Antecipe-se para escolher os melhores lotes. Faça como alguns clientes nossos já fizeram, anteciparam o seu cadastro e já estão na fila para guardar os melhores lotes com as melhores condições do mercado imobiliário do Rio Grande do Sul. Aguardo você, Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Espero que você tenha entendido tudo. Se não entendeu, chama a gente, a gente explica, a gente pode visitar você sem problema nenhum e aguarde o seu contato. Um abraço, meus queridos. Tchau. Tchau. Tchau.